Está conosco aqui no estúdio, o Hélio Prande vem para falar do que tem sentido em sua secretaria, se está sentindo o mesmo que a gente percebe aqui no nosso programa. Vocês sabem que o Bom Dia Matão, graças a Deus, desfruta de uma audiência fantástica, enorme na cidade. Por isso, e pela credibilidade que a gente apura sempre em pesquisa, para saber o que o ouvinte pensa de nós, do nosso trabalho, a gente percebe da confiança que o ouvinte tem. Também por esta confiança, é que as pessoas reportam ao nosso Departamento de Jornalismo para manifestar suas necessidades. E eu tenho notado aqui, secretário, um aumento muito grande de procura nos últimos tempos. De alguns meses para cá, é um aumento grande. Um aumento considerável de pessoas que buscam, muitas vezes, por necessidades essenciais, de comida, de água cortada. Eu não consigo ainda entender esta relação de algo que é da natureza. É um bem social fantástico que é a água e, de repente, a pessoa ser privada desta água. Quer dizer, é um negócio difícil de entender. Mas nós queremos tratar aqui de toda esta necessidade, manifestada pelos ouvintes aqui no programa, e todos os dias e cada vez mais, se vocês têm percebido isso também lá na secretaria. Bom dia, Hélio. Bom dia, Daércio, aos ouvintes, sim. Os últimos meses foram de grande procura na Secretaria de Assistência Social, no Fundo Social de Solidariedade, Daércio. Inclusive, nos dois últimos meses, nos meses de julho e agosto, a nossa quantidade de cestas básicas que são entregues mensalmente, terminaram no meio do mês. É. Então, em razão dessa nova realidade, nós já articulamos... Em anos anteriores, não era assim? Não. Dava para o mês inteiro? Nunca passamos por uma situação parecida, né? A quantidade era suficiente para você diluir os atendimentos durante o mês sem problemas. Então, nós já tomamos por decisão um aditamento de contrato. A partir do mês de setembro, nós já ampliamos o número de cestas para poder bem atender a população. E estamos nos programando para o período da entre-safra, o período do início da safra já do ano que vem também. O que nós pudemos constatar é que esse ano atrasou o período da safra da laranja, né? Começou um pouco mais tarde. Seria isso. Não viram de vocês a razão. Isso, isso. E nós recebemos muitas famílias de fora também que, no primeiro mês, geralmente, pedem a nossa ajuda. Assim que eles começam a trabalhar, eles passam a caminhar com as próprias pernas. Eles passam a se manter na cidade. E com a chegada e o atraso do início do trabalho, essa situação pendurou por mais um período. Então, além disso, óbvio, a situação de instabilidade financeira. Eu ia perguntar se a economia, se o problema econômico não estaria já demonstrando socialmente as suas mazelas. Eu creio que sim. Creio que sim. Não descarto também esse panorama porque hoje você, aparentemente, você tem uma redução de trabalho informal. Você tem aqueles trabalhadores autônomos que talvez estejam hoje encontrando um pouquinho mais de dificuldade de prestação de serviço e assim por diante. Por isso que a Secretaria já teve que agir rápido junto com o Fundo Social de reorganizar as quantidades. Nós estamos a todo vapor com a atualização dos cadastros únicos, aspecto importante para o nosso benefício de transferência de renda, exatamente para poder garantir temporariamente o subsídio àquelas famílias que hoje mais precisam. Quais são os meios para se buscar essa ajuda da família que está passando necessidade? É diretamente na Secretaria? A única exigência que a Secretaria faz, na verdade o Fundo Social faz, Daércio, é que a família tenha antes um cadastro com o assistente social do CRAS do bairro. A partir desse cadastro... Primeiro ou no bairro? É, geralmente sim. Nós temos seis unidades de CRAS na cidade. Está integrada a sua Secretaria online? Sim, sim. É um sistema que nos liga diretamente com o Fundo Social e também com a Secretaria de Saúde. O cadastro pode ser feito de forma muito prática, muito tranquila e a partir desse cadastro é que o Fundo Social ou a Secretaria de Saúde tem todos os dados da família suficientes para autorizar os atendimentos. Mas já há situações onde a própria assistente social intercede de maneira direta. Olha, vamos primeiro atender para depois cadastrar porque também é possível você constatar a necessidade da família.